Olá, eu sou Anderson Nandes e vamos continuar falando aqui sobre dicas de como a sua empresa pode ter sucesso, especificamente nesse tema que estamos tratando sobre sites. Nessa dica nós vamos falar sobre conteúdo, a importância do conteúdo para que seu site possa realmente ser bem sucedido. O que faz com que uma pessoa adentre para dentro do seu site e possa se interessar por aquilo que está dentro lá? Isso chama-se conteúdo. Se você não tiver um conteúdo adequado ao seu público-alvo, dificilmente você vai fazer com que o seu site possa ser atrativo para o público. Por isso você tem que investir em conteúdo, mas em conteúdo de qualidade. Conteúdo que realmente possa não só ser atrativo para o público, como também possa ser atrativo para os mecanismos de busca que vão gerar a maior parte do tráfego para o seu site. Já falamos sobre isso numa dica anterior. Por isso, invista em conteúdo. Quanto mais conteúdo você conseguir ter sobre um determinado tema, maior relevância você vai ter sobre aquele tema. Por exemplo, para você entender mais ou menos como é que você pode fazer isso, pense no meu próprio exemplo em relação a uma série de conteúdos que eu publico na internet, quer seja através de artigos ou vídeos ou assim por diante. Se você fizer uma busca em alguns termos na internet, você vai descobrir que esses termos foram dominados pela minha relevância. Como por exemplo, o termo marketing contábil. Você vai observar que ao pesquisar isso no Google, os maiores exemplos, artigos e informações voltados a esse tema foram escritos por mim. Isso significa que você consegue ter relevância e conteúdo adequado sobre determinado tema. Com certeza isso vai ajudar a atrair o maior público e com certeza vai ajudar a sua empresa se tornar especializado em temas que vai fazê-lo se posicionar adequadamente e vai dar resultados para o seu site e também para o seu negócio. Fica mais essa dica para você e acompanhe as próximas dicas nos próximos vídeos com Anderson e Nantes. Obrigado.